Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você está por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você na minha vida, meu por seguro Meu presente, meu passado, presente, futuro Fez promessa, joelho pra te esquecer Nenhum anjo me atendeu, eu já sei porquê Meu amor, não vejo a hora de você voltar E de tirar essa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora É a canção que você gosta, tô tocando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora É a canção que você gosta, tô tocando agora Meu bem, querer Só falta você Meu bem, querer Aonde estou que eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde eu tô que vejo o mundo girar Se for o sonho, me deixa acordar